E o que está acontecendo com você está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua Na hora do amor você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia, descia, subia, descia E traga a bola, tinha, 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 tinha Descia, subia, descia, e traga a bola Agora sobe, vai, vai, vai E agora sobe, desce, e sobe E traga a bola, tinha mamãe E olha o que está acontecendo com você está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora, mas não vai E olha meu bem, eu tô sentindo falta da sua Na hora do amor, você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia, descia, subia, descia, subia, descia E você sempre subia, descia, subia, descia Rebola a mulher, rebola a mulher, vai, vai Descia, subia, descia, pois nada é bola Agora sobe, vai, vai, vai E agora sobe, desce, e sobe E traga a bola, tinha, mamãe E você subia, descia, subia, descia, pois nada é boladinha E você subia